Salve galera, quando vocês estão aqui, eu sei sei Hoje eu vou trazer aqui uma dica, super dica na realidade que me deram na live Como você pode conseguir seu set raro de uma forma mais fácil e mais rápido Olha, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, vai adiantar seu lado e vai fazer você economizar muita Dark Steel Se eu soubesse antes disso, eu não teria gastado o que eu gastei Vocês vão ver o motivo, como vocês vão estar economizando muito pra fazer seu set raro E ainda você vai estar conseguindo aí, de uma maneira mais rápida do que você tá forjando e craftando na mão ali, beleza? Se você me conhece, prazer, eu sou o Sensei, tá tendo bastante conteúdo aqui de M4, de outros games, NFT Te convido a conhecer o canal, se esse vídeo te é agregado de alguma maneira Mas simplesmente, seu like e sua inscrição, porque é muito importante pra eu continuar trazendo aqui conteúdo pra vocês, beleza? Lembrando que eu faço live na TV Rochinha 9 horas da manhã Então é bem provável que quando você estiver vendo esse vídeo, eu vou estar em terminar na TV Rochinha fazendo live Provavelmente matando a galera na praça, ou upando, ou dando algumas dicas, né? Mas se quiser colocar na live, 9 horas da manhã é a partir do horário que eu começo a fazer a live, beleza? Bom galera, vamos lá Como que você pode conseguir o set raro, né? De uma forma mais fácil do que você fazer na mão Como vocês podem ver, eu tô com quase todo completo aqui o meu set raro Eu tenho que pegar aqui umas pedrinhas pra estar upando aqui Pedrinhas não, né? Na realidade Dark Steel pra estar upando isso daqui Que é a armadura que eu peguei hoje, né? Vocês podem ver que eu tenho 3 peças aqui em comum E qual é a sacada aqui, galera? Você vai precisar chegar no mais ou menos uns 30 mil de poder Pra você conseguir fazer isso daqui de uma forma tranquila Como você consegue esses 30 mil de poder? Você pode usar, sem problemas nenhum A versão do set verde aqui, né? Na versão 4 dele, que é esse IV aqui Mais 5 Tendo no mais 5 o set em comum Você tendo realmente todo o set em comum no mais 5 Você conseguindo esses 30 mil de poder Você já vai conseguir fazer essa pegada aqui Que vai te adiantar muito o teu caminho E vai fazer você economizar assim muita Dark Shield Demais Vai fazer você economizar muito recurso Bom, a arma em si Você pode ter a chance, né? Ou a cagada de dropar ela no boss, né? Na raid lá e conseguir ela Eu recomendo você fazer na mão e não depender ali do drop Você pode vir aqui na raid do boss e tentar pegar ela no drop É mais difícil de conseguir Realmente é muito difícil de cair aqui Então eu recomendo pelo menos a arma Você fazer o craft dela na mão, beleza? Então você vai ter seu primeiro item azul Se você teve chance de pegar o drop dela Melhor ainda, você vai gastar menos recurso Já a armadura aqui, galera É o seguinte Quando você chegar no 29 mil de poder Você vai fazer essa daqui A ruína do demônio, né? Olha o nome que bonitinho Você vai fazer essa raid aqui, galera Essa raid aqui, quando você faz pela primeira vez Você ganha a armadura totalmente de graça Você ganha o peitoral ali do personagem de graça, beleza? Tem aqui também, ó Conforme você vai completando Você vai ganhando outras partes, né? 39 mil de poder Aqui você ganha outra bota Uma bota, né? 46 mil de poder Aqui você ganha aqui também Essa outra parte aqui do set, ó 52 mil de poder Você vai ganhando aqui, ó Quando você concluir pela primeira vez, beleza? Aqui ele já dá a versão 2 Então, é melhor do que você O pá na mão é você vir aqui Pegar poder e ganhar essa versão aqui, né? Porque é muito difícil Você pode ver aqui que ele dá Esses prêmios, beleza? E aqui também tem a chance De catar uma botinha aqui, ó Mais parruda, né? Mas é só a chance mesmo Que o drop mesmo É quase que um sonho Beleza Eu te mostrei como você conseguiu Pelo menos o peitoral, né? Que vai ser o início aí Pra você catar uma das partes Pegou 29 mil de poder Vai fazer essa raid Vai pegar só a segunda parte Vai ser o peitoral Você vai ter esses dois itens O terceiro item, galera Vamos não dar na raid Tem um esquema pra você conseguir ele Que é aqui nessas missões aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que aqui é no Vale Oculto E Vale Oculto das Serpentes Acho que é esse daqui mesmo Deixa eu ver Não É o de baixo, se não me engano Aqui, essa quest aqui, ó Vale Oculto Terceiro andar Vale das Serpentes Oculto Concluir essa quest aqui Ele pede 55 mil de poder É um boss que você tem que matar Vocês devem estar me perguntando Como é que eu matei um boss Que precisa de 55 mil de poder Sendo que eu tenho 30 30 e pouquinhos ali É muito simples Pra você concluir essa quest Você tem que aceitar ela Obviamente Mas você não pode ter em PT Se você tiver em PT Você não consegue receber Esse drop aqui Pra você concluir ela Você precisa pelo menos Dar um tapa no boss Antes dele morrer E como é que você vai matar ele Eu cheguei aqui no chat geral No chat geral mesmo aqui Falei pra galera Pessoal Quem não pegou ainda A calça, né Da Hara Ou calça azul Se quiser pegar de graça Pega a quest, né Onde eu mostrei pra vocês Pega aquela quest E vem aqui matar o boss Aí veio mais ou menos Umas sete pessoas Que não tinham pegado ainda Essa parte do set, né A gente matou esse boss junto Eu morri algumas vezes Acho que todo mundo morreu na realidade Porque sete pessoas ainda é um pouco, né Pra tá matando esse boss Ele é bem forte Mas foi uma maneira muito efetiva Que a gente fez pra conseguir aqui Concluir essa missão, né E todo mundo saiu ali no lucro Todo mundo assim, entre aspas Porque teve uma galera Que acabou morrendo E não conseguiu pegar o drop Mas se você der um tapa no boss, né Antes dele morrer Você já consegue concluir Essa missão aqui Então basicamente Pode colonizar muito recurso demais Pra você conseguir mais uma parte Do set azul, né Do seu personagem Você pode chamar o teu clã Se você tiver clã, né Ou você pode ir no chat geral mesmo Chamar a galera E mandar a localização ali do boss Fala pra galera Pega essa quest aqui E essa quest aqui Vocês conseguem estar Matando todo mundo junto lá E ganhar o prêmio Todo mundo junto Que é esse drop aqui Do set raro, beleza? Então faz isso Que você vai ganhar A sua terceira parte Se você Não fez o craft Tem uma outra quest aqui Que você também pode Estar pegando aqui E fazendo o mesmo esquema Que é essa daqui Que eu acho que se me engano É da botinha Aqui, ó Essa aqui da bota Esse aqui da bota É mais um boss Que você tem que estar matando, né Então você faz o mesmo esquema Vai lá no chat Chama a galera Normalmente a galera Que já faz um Já quer fazer o outro, né Chama a galera Vai no chat geral mesmo Ou chama a sua guild Aceita aqui essa missão Conclui ela E você vai conseguir Já a sua Quarta peça rara Galera Você vai conseguir Quatro peças raras Aqui Fazendo esse esquema aqui Você já vai economizar Duas peças raras Você vai economizar Muito recurso E vai estar adiantando muito O teu game Fazendo esse esquema aqui Aceita essa missão Chama todo mundo lá no chat Manda a localização Fala pro pessoal Qual é a missão que eles tem que pegar E vai todo mundo junto matar Muita gente vai precisar dessa bota Muita gente ainda não tem, né Tem muita gente que tá com o set Em comum Pode ter certeza Mas é que gente não vai faltar Pra querer tá fazendo essa quest Junto com você aqui Matando esse boss Beleza Não pode ter em PT Isso é importante A gente tá lembrando Bom galera Aqui também tem uma quest Que você pode tá fazendo também Com a galera Nesse mesmo esquema Que é desse daqui Do peitoral Que é aqui Labirinto Labirinto do vale Das serpentes O ruim desse daqui É que tem muito bicho Em volta desse boss Você pode tá chamando A galera pra tentar fazer Eu acho que vai ser Mais difícil Melhor você conseguir mesmo Pegar o drop Do peitoral Lá na raid do boss Onde eu mostrei pra vocês Anteriormente Lá você vai garantir O peitoral Aqui já vai ser mais treta De você conseguir fazer De juntar a galera Então isso aqui Se você conseguir fazer Você ainda sai no lucro Se você não conseguir fazer Você pega lá na raid do boss Beleza Já a luva Pra você tá conseguindo No meu caso Eu fiz o craft dela Mas se você já conseguiu Essas partes do set Você foi upando Seu personagem Foi liberando as missões No modo história Provavelmente você vai conseguir Liberar Essa parte aqui Eu ainda não liberei Eu tô mais furtado Agora aumentar o poder Do meu personagem E zerando as outras quests Que eu não zerei ainda Também tem uma quest aqui Da luva Em que você pode Tá juntando a galera E tá pegando essa luva Então aí Você pode optar Em fazer o craft Se você quiser Se você já tiver recurso Pra fechar ali o set Basicamente Ou realmente Tá aguardando aqui Em conseguir liberar Essa missão principal E fazer o mesmo esquema Que você fez anteriormente Nas outras quests Beleza Então galera É dessa maneira Que basicamente Você vai conseguir Montar um set Azul Gastando pouco Gastando apenas O necessário Pra estar upando O seu set em comum E tendo poder Pra estar fazendo Essas quests Pra conseguir fazer O set azul Aqui Aí conforme você vai trocando Você upa Deixa ele melhor Substitui outro set E você vai conseguir Ficar mais forte De forma progressiva Lembrando que isso daqui Não é regra Tá bom É apenas uma sugestão Que eu fiz hoje Por exemplo Pra mim foi muito bom Economizar muito material Na hora que eu peguei Essa calça aqui Ainda mais esse peitoral Que também foi na quest Mas ter economizado A calça aqui Fazendo esse esquema Foi muito bom Adiantou muito o meu lado Porque eu não precisei Gastar recurso Aí vai de cada um Se você quiser gastar recurso Se você quiser economizar Aí você tem que analisar O que é mais viável Pra você Tá bom A ideia do vídeo mesmo É mostrar pra você Uma maneira De você estar economizando Ter recurso No game Até porque Gasta muito recurso Pra você fazer o craft Desses hits aqui Ainda mais se a gente Tá no início Tá todo mundo fraco Não tem ninguém muito forte Vendendo nada barato Então tudo aqui Vai ser escasso E tudo aqui vai ser caro Mas eu acredito que No momento É a ideia mais viável Pra você conseguir Ficar forte rápido E também conseguir Estar economizando Muito recurso Deixar primeiro o setting Como um verde É forte Depois usa ele no codex Pra pegar um buff E vai fazer esse esquema De pegar a missão Chamando a galera No chat geral mesmo Pra ir pegar Algumas partes azul Nas missões São os bosses Muito forte Mas vocês conseguem matar Se tiverem muita gente Junta Pelo menos umas 8 pessoas Já é o suficiente Pra matar um boss Mas de uma forma Mais tranquila Beleza Bom galera Então o vídeo é esse Era pra dar umas dicas Pra vocês Que a galera me deu hoje Me adiantou muito Minha gameplay aqui Pegando parte do set azul Sem gastar nada Só fazendo a missão Ali com a galera Eu queria estar passando Aqui pra vocês hoje Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comentei o que você achou Beleza E se você não for inscrito Peça imediatamente O seu like E a sua inscrição Porque isso me ajuda E incentiva demais Aqui o meu trabalho Beleza Muito obrigado Se você viu esse vídeo Até aqui Se cuida Até a próxima Tchau Tchau